Presidente do Parlamento Nacional, o deputado Sira, a total força, muito quando ele controla o orçamento geral do Estado. Presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Leia, estou pedindo, né? E a abertura primeira legislativa de Nenriunrua, Ruanulo, Ressentolo, e a Parlamento Nacional, segunda-feira, né? Fernanda Leia, até tem, deputado Sira, representa povo. Também, deputado Sira, tem que atua exemplo de aqui, onde discute preocupação povo, né? Não controla o orçamento geral do Estado, né? A prova cada dia, né? Controlar, e terem intervenções, para a bela, moço, problemas, desentendimento, para a Ita e o futuro. E Ita, liu-liu, senhores deputados, senhoras e senhores, distintos deputados, que ataca Ita na energia, né? Ita tem que estar o ramoto, para o controle do Estado, né? E Ita aprova, e o objetivo é que a povo, né? Consegue Ita alcança, e é, tinan, tinan, banheira Ita sai, ita, né? Os fundos minerais. Sefe bancada Senerte, Duarte Nunes, garante. Deputado Sira, e sexta legislatura, se criou unidade de DIAC, pode responder basunto interesse nacional. Sinal de aqui, Ita, moçona e o período, Ita laudarão, Ita hoje, na primeira sessão, né? Meira Ita, Ita, Ita há o debate, onde aprecia o programa nono-governo. O todo declara, aceita, ou implementa o programa nono-governo, Ita, né? Bele, calai, a situação, Ita, aqui é, o período, né? Sefe bancada PD, Antônio Uraão, a concessão, com o seu deputado Roto, atuí a sensibilidade, ou de apoio ao governo, buca solução, basação folensai e arrailaran. O povo Timor-Leste sofre relada da inflação, basação folensai e arrailaran. A nessa embarcada, do governo, o Partido Democrático, atene, catac Ita Roto, precisa ir a sensibilidade, basituação, crise e dané. Não é Ita Roto, bele, calai, Ita, né? Apoio ao governo, atu, salva, Ita, né? Apoio ao governo, baseia para o Parlamento Nacional, que atinam o Parlamento Nacional se abertou a sesão legislativa, e a loros anulores em Lima, foi em setembro. No legislatura Ida, e atinam a legislativa Lima. Laurindo Razaaba, Agustín Uneno, RTTL.